Gente, vamos fazer uma costela deliciosa, já deixo já temperada no freezer e já vou embalar no papel celofane próprio pra isso mesmo, próprio pra assar na churrasqueira Eu dou sete voltas e um nó bem dado, tá gente? Dos dois lados Vira uma balinha, sabe? Amarra muito bem, tá? Com a brasa já lá, já vai colocando pra cozinhar três horas Depois de três horas fica assim, tá gente? Suculento, bem cozidinho por dentro E agora é o pulo do gato Você vai passar esse molho barbecue que eu fiz a receita, tá na legenda Vai melar dos dois lados a costela, bem caprichada mesmo E vai voltar pra brasa até dourar da sua preferência, tá? Eu deixei uns 20 minutos mais ou menos e agora é hora de tirar do espeto Chegando tá molenga, olha só que delícia que ficou Até passei um pouquinho mais de molho em cima e prontinho